As imagens de satélite mostram a frente fria que desde terça-feira provoca uma reviravolta no tempo. As cores azul e verde no mapa indicam as áreas onde há chuva. Já os locais em vermelho são atingidos por temporais. Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos de Cachoeira Paulista, estas nuvens carregadas chegaram no início da semana, vindas do sul do país. A gente teve uma frente fria que avançou pelo sul do Brasil entre a segunda e terça-feira. Na terça-feira já trouxe a estabilização das condições de tempo para o estado de São Paulo, favorecendo pancadas de chuva no Vale do Paraíba entre a noite da terça-feira e a madrugada da quarta-feira. Essa frente fria cruzou o Vale do Paraíba durante a quarta-feira, já trazendo uma condição depois de mais nebulosidade e chuvas já de mais fraca intensidade. As chuvas mais fortes e mais generalizadas foram registradas no litoral, com alguns volumes próximos a 100 milímetros em alguns pontos do litoral norte. No interior do Vale do Paraíba a chuva foi um pouco mais isolada, mas ainda assim teve alguns acumulados bem significativos. O pior da frente fria já passou. Ficaram os rastros. Por isso, o guarda-chuva ainda é companheiro inseparável aqui na região. O céu permanece encoberto e com possibilidade de chuvas, só que agora bem mais fracas em comparação com o início da semana. De acordo com o meteorologista do INPE, o tempo deve permanecer fechado pelo menos até sexta-feira. Mas os radares já identificaram um novo fenômeno em formação, que pode provocar temporais. A partir da sexta-feira a gente tem a condição para a formação de um canal de umidade entre a região amazônica, centro-oeste e sudeste do Brasil, que deve alinhar a nebulosidade entre essas regiões. E aí, a partir da sexta e principalmente no sábado, a gente deve ter chuvas um pouco mais frequentes, mais generalizadas e com acumulados bem significativos. E pode ter transtorno? Pode ter transtornos principalmente por conta dos volumes elevados, regiões mais vulneráveis, como a gente deve ter acumulados bem elevados, principalmente no litoral norte, os acumulados devem ser mais elevados. A gente pode ter transtornos e também regiões de encosta, que pode ter problemas de deslizamento. Então, o jeito é se acostumar com o céu encoberto e se conformar, porque o sol não deve dar as caras durante o fim de semana.